Portanto, 5 e 3, 8, 8, 16, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25, 27, 28, 29, 32, 23, 25, 26, 27, 38. 38. Ela ganhou uma pequena fortuna várias vezes. Portanto, façam agora uma regra de três simples e vejam a vossa... Parece-me que ela ganhou mesmo uma primeira vez, um primeiro prémio, um segundo prémio e vários 10 mil contos assim no casino. Vários, quer dizer, não sei se dois, se três. Está bom?